O mercado americano voltou a bater novos recordes. Primeiro foi a bolsa de tecnologia, a Nasdaq. Eu já havia compartilhado essa informação aqui com você. O índice americano que compõe as grandes empresas de tecnologia que virou uma grande bolha. Dá uma olhada no gráfico da Nasdaq aqui do lado, cara. Esse é o gráfico mensal da Nasdaq. Você vê aí que teve aquela queda, né? Você vê uma curva em V aí, que foi a queda de março quando começou o lockdown. E a grande alta que veio em seguida. Agora, dá uma olhada nesse gráfico mais amplo do índice Nasdaq. Dá uma olhada o quanto esse índice subiu desde 2008 pra cá. Cara, que bolha gigantesca é esse índice Nasdaq. É o índice que mais recebe aporte desse dinheiro impresso pelo Banco Central americano, pelos juros baixos. Você percebe aí que quando houver uma reversão, quando o Banco Central não conseguir mais controlar e tivermos novamente um bear market, a gente vai ver o mercado cair. Todo esse montante que subiu aí e vai ser uma correção bastante forte, porque nada sobe pra sempre. É claro que nesse caminho, quando o mercado quiser fazer uma correção, quando tentar cair, como aconteceu em março desse ano, o Banco Central vai agir pra tentar impedir, imprimindo mais moedas, de repente levando juros pro campo negativo, comprando ações na Bolsa, emprestando diretamente pra população, como tá fazendo agora através do governo, com esses cheques de auxílio que o governo tá passando pra população e a população continua consumindo por causa desse cheque também. Então o Banco Central vai fazer força, mas olha o risco que está esse mercado. O segundo índice foi o SP500, que também chegou agora ao recorde na semana passada. É, o SP500 tem aí também grandes empresas. E o terceiro índice, que é o Dow Jones, que é um índice que ainda tá buscando esse topo e tá muito próximo de acontecer. Foi a recuperação em V da Bolsa Americana, porque a economia americana, essa não vai nada bem. Além de milhares de empresas que estão fechando agora, temos mais de 10%, isso segundo o número oficial do governo, e eu já trouxe pra você aqui, em vídeos, por que você não deve confiar em índice de desemprego divulgado por governos ao redor do mundo. A fórmula americana, por exemplo, ela foi alterada, e eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Então o indicador, se fosse usado o mesmo indicador que era usado nos anos 70, nos anos 80, o índice de desemprego chegaria muito próximo de 20%. Mas vamos considerar que seja 10%, já é um número bastante alto, com muitas pessoas agora buscando ainda, cada vez mais, auxílio-desemprego. A cada semana, um milhão de americanos dá entrada em pedidos de auxílio-desemprego. A situação é muito, mas muito, muito delicada. E temos muitas pessoas endividadas sobrevivendo com esse auxílio do governo. Alguns recebem até 600 dólares por semana. E esse auxílio permite que pessoas que estavam trabalhando, por exemplo, recebam mais por estar em casa do que quando estavam trabalhando. E essas pessoas, claro, não vão ter vontade de voltar a trabalhar agora. Então muitas empresas têm até problemas para tentar recontratar esses funcionários, essas empresas que estão buscando crédito no mercado com esses juros mais baixos, mas que não têm acesso ao mesmo crédito que as grandes empresas têm aí. Essas, sim, vão se performando muito bem e vão abocanhando grande fatia do mercado, porque são empresas grandes, com fluxo de caixa, com atuação na internet. E essas já estão listadas, por exemplo, no índice Nasdaq. Então a gente vê aí como está a situação da Bolsa totalmente desconectada do que está acontecendo na economia real. E eu já trouxe isso aqui para você, que quando a Bolsa está em alta e os investidores estão ganhando com a Bolsa, dane-se a economia, né? O que interessa é a Bolsa em si em alta, porque os meus investimentos estão subindo. Esse é um conceito muito recorrente na economia americana. Os americanos tendem a reclamar de fato da economia quando a Bolsa passa a cair. Quando os ativos, quando os investimentos, quando o risco começa a aumentar, aí sim há um problema econômico. Então o Banco Central conseguiu sustentar esta grande bolha.